Olá pessoal, César Teres, Viaje 1. Esse é o nome do canal. Então, agora é a terceira vez que a gente vem aqui na Serra do Timbir, atrás da pedra ferrada. A gente errou a primeira vez, errou a segunda vez sem sucesso. Só que hoje a gente vem com um nativo morador que está sendo nosso guia até lá. Então hoje a gente vai encontrar essa pedra. Essa pedra aqui a gente está com muita sede, muita vontade de encontrar ela. Aí eu estou aqui com o meu amigo Jová, né? Aqui o Jová Neco. Beleza, né? Vocês já conhecem aí o Jová. Se quiser, se inscrevam aí no canal do Jová, viu? Vocês aí do meu canal. O canal do Jová é muito bom. Aí eu estou aqui com o rapaz aqui, que é o nativo, é os guias, né? Bom dia, é isso que eu falo, eu estou e o Carlos. Estamos aí, em nome de Jesus e hoje vamos encontrar lá a pedra. Pronto. Eu sou o Jean Carlos, estamos aqui, junto aqui para encontrar essa pedra. Pronto. É através deles aqui que hoje nós encontramos essa pedra, né? Eles vão nos conduzir até lá. E também estamos aqui com o seu... Zé Wilson. Está aí, o seu Zé Wilson está até se trocando aí, ó. O homem aí é gente fina, seu Zé Wilson aí. Pois é isso aí. Está aí, todo mundo junto aí. Acompanhe aí o vídeo até o final que vai ter muita coisa boa para a gente mostrar aí. Vamos lá. Estamos andando aqui, né? Dando continuidade aqui da subida. E a gente já está ficando... Já estamos muito cansados, né? Ficando não, já estamos muito cansados. Aí vai lá o pessoal ali na frente, ó. Dessa vez nós encontramos. Estamos com o dono da casa aqui, né? Que é os nativos. E a gente vai encontrar sim. Aí atrás aqui vem o seu Nelson. O seu Nelson vem aí. Está muito cansado já, porque não é fácil não. Você vem até essa pedra aqui. Do começo da serra, o destino final da pedra é até três horas. A gente pode caminhar subindo. Subida, né? Vamos lá. Então, a gente deu uma paradazinha aqui para descansar, né? Pegar aqui um forgozinho, né? Aí está o pessoal aí. Suado, né, César? Ora? Pegando suor já. Ah, parece que lá a gente errou foi uma surra de pau. Está todo mundo suado e cansado, né? Isso aí. Dessa paradazinha aqui. Você vê aí a mata fechada que a gente encontra no caminho. Até chegar aqui não é fácil, não? A mata é muito fechada. Quem vier para cá tem que ser com guia, porque não tem condição de vir só não. Assim como a gente se perdeu duas vezes que a gente veio aqui, a pessoa pode se perder também. Você vê aí. A mata é totalmente fechada. E aí a gente se perde aqui na mata. E aqui se abaixando. É. Aí, ó. A mata aí ela está fechada. Mas é isso aí, né? Até conseguir o que a gente quer, né? Conseguir o prêmio, que é encontrar o destino final, que é essa pedra. A gente passa por isso aqui, né? Primeiro que põe uma aguzinha. Tomar aqui uma aguzinha, né? Aí no dia que nós viemos, tinha uma casa bem aqui lá, assim. Nós arrumamos em cima até um serrão mal, rapaz. E tem uma mangueira onde tem uma noidada. Sim, sim, é. Tem noidada que a gente está com mal agora, né, gente? É. O chuveiro. Vai no herão, aqui tem um pergunte. Não tem. Já vou encerrando. Vamos dar continuidade. Vamos ver. Aí para você ver, ó. Já estamos do lado da pedra grande, ó. Essa é a serra. Essa é a serra, o pico maior. Nós já estamos do lado dela, né? E aqui a mata fecha total embaixo. É. Mata aqui, ela é muito difícil. E nós vamos... Nós estamos aqui no rumo da pedra, né? Já que nós chegamos lá, né? Já andemos bastante, mas... Toma aí. Os vinhos aí pararam aí. Ele não cansa não, vocês viram? Não cansa não. Rapaz. Se eu não anizar aí, é fera. Aí é. Conhece a outra... Eu não andei mais em serra. Faz tempo que eu não entendo. Dá uma cansada assim que é normal, né? É normal. Não tem ninguém a conhecer. Sem andar, não. Pois é. Paradazinha para mais água aqui. Três guias, né, Sérgio? É. São três guias. Os meninos aí já são moradores da casa já, né? Eles vêm até aqui com a gente. E o... O seu Nelson, né? Seu Zé. Seu Zé. Seu Zé. Seu Zé aí é... Conhece também, mas amarra a parte de cima, da serra. O senhor não ri até aqui não, né? Da outra vez? Aqui mesmo? Não, não. Ri lá do outro lado. Pronto. E aí nós estamos com os meninos aqui, que eles conhecem a pedra. Dessa vez dá certo. Da outra vez a gente veio duas vezes e não conseguiu, mas dessa vez dá. É isso aí. Vamos lá. Pronto. A gente deu outra paradazinha aqui, para tomar água de novo, né? Que a gente está próximo à pedra já, né? Que o rapaz está falando. Só que o mato continua muito fechado. E da outra vez a gente estava pertinho da pedra e não encontramos a pedra. Porque a gente veio sem o guia, né? Então a gente passou do lado. Andamos, andamos e não encontramos nada. Mas dessa vez a gente vai encontrar sim. O mato continua botando dificuldade, né? É como eu estava falando. Essa pedra parece que está se escondendo da gente, viu? Pedra difícil. Mas vamos tomar aqui uma agózinha. Já, já nós chegamos lá. Bicho bom é água quando a gente está com sede. É isso aí, vamos dar continuidade, né? Eu estou capimando lá e o sol esquenta demais. A gente bebe de água. É. Só para a gente bebe de água. A gente bebe de água demais, né? A gente bebe de água demais, né? Aí. Tá aí os meninos aí. Como é que agarram? O que é? Tchau. Muito obrigado. Parada aqui, antes de chegar na pedra ferrada Eu deparei com essa pedra aqui Pedra muito bonita, da natureza Você vê aí, até onde ela vai Só um paredão gigante esse de pedra Rachada no meio Aí aqui ela em cima Ela já se encontra aqui com a outra E aqui tem muita morada de animal É, que nem eles chamam aí, rabudo, mocó E a gente tá dando continuidade aqui Os meninos aí tão descendo, vamos lá A busca da pedra ferrada, né? Até que fim nós subimos aqui no pézinho do Lajeiro, né? Da serra Mas os meninos aqui já avistaram, né? Já avistaram aqui a pedra Pedra ferrada, fica logo aqui embaixo Mas pra você ver o extremo que a gente andou aqui, ó Você vê aí pra baixar aí, nós viemos de lá, ó Nós viemos de lá, subindo, subindo, subindo E demos uma volta gigantesca porque a mata tá muito fechada Aí pra você ver, ó Pedra vermelha lá em cima Que nós estamos no extremo mesmo Olha aí Porque pra vir uma pedra ferrada Tem outros trechos, né? Outros caminhos melhores pra vir Como a mata tá fechada, a gente Opinou aqui por cima Então Tá ali, a pedra ferrada é lá, ó Que é a última pedra lá Lá é a pedra ferrada E a gente tá indo pra lá agora Você vê como é a extrema aqui, ó É As loucas aí É Você vê Você vê aí a altura que a gente tá Então, acabamos de chegar Aliás, a gente chegou aqui na pedra já faz um bom tempo Só que a gente teve um problema muito sério Que o problema aqui, maribondo Muito, muito maribondo A gente teve que fazer fogo Não tinha isqueiro, não tinha fósco A gente fez um fogo com todo cuidado aqui Só pra fazer fumaça Pra poder afastar os maribondo Daqui, né? Da pedra ferrada E a gente teve que usar pólvula Pólvula que o senhor aqui trouxe Que anda com a gente E aí fizemos esse fogo aqui, né? Foram três fogueiras Mas a gente vai sair daqui Deixar tudo apagadozinho Só foi mesmo pra fazer A fumaça pra que a gente possa gravar Vou mostrar pra vocês aí A procurada Edifício pedra ferrada Quem trouxe a gente foi os rapazes lá Que eu mostrei no começo, né? Estão aqui com a gente Aí eu vou começar a mostrar aqui A pedra ferrada pra vocês Ó Ó o começo dela aqui, ó Esse é o começo da pedra ferrada Ali já é dentro da pedra ferrada Você vê que pedrona alta, né? Ela tá alta aqui Agora eu vou entrar lá O fogo é normal Porque, como eu falei A gente fez fogo Pra poder os maribondos, né? Se afastar E a gente tá com medo De levar uma ferroada aqui Vamos entrando Você vê que coisa linda A pedra aqui, ó É pra você ver, ó Coisa linda aqui A pedra ferrada Ó O problema aqui É esses Esses maribondos Se eles atacar a gente aqui É muito ferro, viu? Ó Aí ela tem o desenho aqui Que eu vou mostrar pra vocês Aqui de mais perto Se os maribondos deixar Ali, ó Dá pra ver muito bem Que eu tô de longe Por causa dos maribondos Mas tá ali, ó As letras rupestres Mas eu vou Ficar mais um pouquinho aqui Debaixo Aí, ó Pra você ver, ó A gente tem que arriscar, né? Ó Já tá um pouco meio apagada Que faz muito tempo, ó Mas tá aí as letras, ó Rupestre Ó Aí vocês vão ver Umas letinhas pretas É porque tem pessoas Que vêm pra cá E faz isso, né? Faz isso aí na pedra Mas tá aqui Ó Desenho aí, ó Pré-histórico E aí eu tô enfrentando aqui, né? Arriscando Por causa dos maribondos A gente pode levar Uma ferroada Qualquer hora, né? Mas vamos lá Vou mostrar mais aqui Tô indo Com medo aqui, ó Aqui, ó Tá aqui mais, ó E tá aí os maribondos Pra vocês verem Eu tô debaixo dele, ó Uma ferroada De um bicho desse aqui É muito dolorosa Né? Vou vir mais aqui Ixi, eu tô pertinho dos bichos Ó Não sei se dá pra vocês ver Ali, ó Ali é um porco Onde tem os maribondos Ali tem um porco Ali, ó Ali, ó Tem muita fumaça Tá aí o porco aí, ó Tem um porco Não sei como é que vocês vão ver aí Se vocês vão conseguir Ver direitinho Mas tá aí Tá aí o porco aí, ó Né? Os maribondos tão aqui Ponto de ferroar Muita fumaça Porque foi a única O único jeito que teve Pra gente chegar até aqui Então tá aí, ó Aqui é o forro da pedra Pra em cima O chapéu Da pedra ferrada, ó Cheio de furo E tá aí, ó Aqui é o chapéu dela Aqui, ó Aí, ó Fumaça Tem muita fumaça Porque é só fumaça mesmo Não é fogo Fogo, não É fumaçazinha Até mostrar lá Pra vocês verem, ó Pra poder acalmar o maribondo, né? Mas Ó só Deixa eu ver se tem lá Ah, tem mais aqui Vou mostrar pra vocês aqui O máximo que eu puder Porque tá muito arriscado De levar uma ferroada Ó Tá aqui, outra aqui, ó Ó o desenho, ó Aí, ó É uma espécie de uma ave Né, ó Ó, que maravilha, ó Espécie de uma ave É Vou ver se eu procuro mais aqui Outra Deixa eu procuro mais outro aqui Mas o meu objetivo foi esse, né? Toda essa procura Se perdendo A gente levou tropeço aí Mas a gente encontrou Essa é a famosa pedra ferrada Encontramos a pedra ferrada, né? Maravilha Coisa linda mesmo da natureza Era Era um desejo muito grande, né? Uma vontade muito grande De ter chegado até aqui É muito difícil A pessoa não encontra A toa isso aqui Não Isso aqui é muito difícil Até os guias Que trouxeram a gente Morador nativo Que ele é acostumado a trazer as pessoas É Eles Tem dificuldade Por causa que agora O mato tá fechado Mas eles trouxeram a gente Eles cumpriram É o que eles É Vieram fazer, né? Que é nos conduzir até aqui Mas é uma maravilha Gostei muito daqui Aqui morou índio, certo? Aqui é da pré-histórica Você vê como que é aqui, ó Aqui é da pré-histórica, né? Deixa eu ver mais pra cá Aqui já morou índio E a gente tá aqui Pelejando com muita fumaça, né? Tô com os olhos ardendo muito agora O amigo Jó vai também Porque Não faço não Ter chegado até aqui, não Muito propício Cozer isso Cozer aqui, ó Pois é Negócio sério, né? É Tá aí Aqui nós estamos O chapéuzinho dela Sim Esse é aqui Olha aí, pessoal É uma pedra linda Pedra ferrada A pedra que nós estávamos Em busca, pessoal É... Como eu falei no vídeo Acho que no primeiro vídeo Eu tenho esse pedra Tô fazendo o que tem em voz Tô fazendo o que tem no vídeo Música E Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri